Fala aí, Platilhosos! Se você tá bom, bem? Começando aqui mais um vídeo de last. Galera, tão raidando aquela base lá, tropa. Em frente é bom me shilter, galera. Aquela base onde eu falei pra vocês, né, galera, que eu marquei ontem ali uma base pra me raidar, né, pessoal? Eu tava até farmando pra raidar essa base aqui, galera, e acabei de ver o dono da base morrendo pra dinamite. É bem provável, galera, que o cara já esteja até raidado a base já, né, porque o cara, o dono da base morreu pra dinamite, né, tropa? Então, provavelmente, ou o cara tava dormindo perto da parede, ou o cara tava dormindo lá dentro do Gampinense, né, tropa? Onde fica o loot. Então, provavelmente, o cara já deve ter tomado o famoso raid, né, bem? Mas eu vim aqui correndo, galera, pra vir tentar dar um counter raid, tá? Eu trouxe, acho que, oito bomba óleo só. Só que lembrei de trazer a cama, né, pessoal? Que é uma coisa muito importante, né, galera? Lembrei de trazer a cama, então já dá pra gente dar aquele counter raid insano, bem. Platino! Ah, já raidaram mesmo, galera, já trancaram a base, ó. Mas tá aqui dentro, tá aqui dentro ainda, tropa! Ei, Platino, cê tá bom! Não, deixaram de madeira, de pedra. Olha, ele guardando luxo no carro. Os carros aqui é deles, tropa, ó. Por isso que eles quebraram a fundação pra colocar o carro lá dentro, ó. Tá guardando luxo no carro. Boa, Platina, galera! Eu tô com oito bombas só, tropa. Será que tá aberto aqui em cima? Deixa eu ver. Ó, são dois carinhas, hein? Ó, mais dois x1 eu dou conta de boa, tropa. O problema é se for mais de dois. Mais de dois eu já não dou conta não, galera. Não adianta, eu mato dois aí e o outro vem sempre e me mata. Não tem jeito, tropa. Galera, não vou nem tirar combustível do carro. Vou deixar o carro aí. Deixa eu dar só mais um tiro aqui pra assustar os caras, pra eles saberem que eu tô aqui fora ainda, né, tropa? Eu vou saindo aqui devagarzinho pra eles pensarem que eu tô lá fora esperando eles quebrarem a base, pra eu entrar, né? Enquanto isso, eu dou liberação. Vou lá na base, pego as bombas e volto. Vai, galera. Voltei na base, peguei dez bombas. Olha, trouxe até mais uma cama já também. Trouxo mais uma cama, né? Vamos voltar aqui, ó. Tá do mesmo jeito ainda, galera. Não o para-base, ó. O gasolina tá aqui ainda, então eles não saíram pra fora. Eles devem pensar que eu tô aqui fora ainda. E minha... Eu deixei meu luxo lá no limpo, galera. Ali não, não tava a minha cama lá atrás. Os caras nem viram. Nem saíram pra fora, na verdade. Não pegaram nenhum combustível do carro. Vai pra aqui! Liberada, liberada, liberada. Vou jogar o bolso. Opa, socorro, libera dano. Platinum. Tá achando que vai matar o ovo, Platinovski. O bug da porta. Não dá pra você saber se a porta tá aberta, fechada. Não renderiza a porta, né, galera? Se fosse porta de titânio, dá pra ver lá dentro da base, ó. E já tem umas 20, 30 atualizações que teve, né, tropa? Depois que aconteceu esse bug aí, ó. Nunca arrumaram, né? Tá dando! Beleza? Coloca a bomba lá pra matar os caras, ó. Ué, tem outra porta, galera. Ah, aqui tá quebrando, tropa, ó. Acho que eles raidaram pela porta. Eu acho, não, tem certeza. Ai, socorro, liberada, liberada, liberada. Vamos jogar o bolso. Platinum, respeitou, ó, tá bem. Boa, Platinovski, muito obrigado pelo loot. Ó, o loot do outro trancou, né? Ficou lá dentro. Esse carro aqui, será que o carro é deles mesmo, galera? Acho que é sim, ó. Tá sem fundação aqui. O dono da base não ia quebrar a base pra poder guardar o carro aqui, não? Ele não é doido? Foi eles que quebraram a raidar e quebraram a fundação pra colocar o carro aqui dentro. E esses caras eu já tinha visto eles no server já, tropa. Não sei se eles são BR ou é gringo. E esse carro aí é deles mesmo. Eu já tinha visto eles no server já. Galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ver se tem loot nesse carro. Gasolina não tem. Opa! Ó, umas 5 armas já. Apesar que essas armas que eu vou triturar tudo, galera. Não vou pegar nenhuma. Só tô usando só M762 agora, tropa. Já tô começando nesse servidor aqui, galera. Já tô começando a treinar, né? O HUD dele é um pouquinho diferente, né, galera? Só que no próximo servidor ainda eu vou jogar mais ou menos aí, né, tropa? Depois que eu terminar o outro servidor, aí eu vou começar do zero, tropa. Vou começar o servidor do zero. Talvez até cria uma outra conta nova. Ou então, aquela outra conta minha não tem 80 horas ainda. Então dá pra me jogar servidor global, né? Vai pra aqui! Liberador, 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 liberador. Tô pegando madeira aí pra nós que fazer. Bato, batida! Morreu a bosta. Ah, tinha respeitado, coitado. Respeitado. Não tem nada na mochila, coitado. A ideia é errei um daréu de tiro, né? Eu acho que ele tá até pelado. Ali se acerta um tiro, já morre. Não vou nem olhar o loot dele. Galera, eu vou fazer o seguinte. Vou jogar esse loot aqui fora. Ele tá aqui ainda. Tem cama aqui perto. Tá, mas eu vou jogar o loot aqui no chão, galera. E vou lá na base buscar C4. Eu vou pegar todo o loot que tá no carro lá, né? Vou explodir o carro deles. Vou jogar aqui assim. Eu acho que aqui eles não vão achar o loot, não. Beleza? Enquanto isso, eu já vou logando a outra conta, galera. E a outra conta já vem aqui pra pegar o loot, né? Não vou doar a cama pra outra cama pra ficar mais rápido. Porque esse mais rápido aí acaba me lascando, né, troco? Porque se eu morro duas vezes seguido aqui... E aí não tem como nascer na cama porque eu doei a cama pra outra conta, né? Então eu prefiro deixar ela dando liberação no mapa. E nascendo aqui perto, que é bem mais rápido. Então eu paro aqui de novo. Boa. Quebra, quebra, quebra. Vamos. Já quebrou. Já começa a dar tiro, galera. Porque você não sabe onde que o cara tá. Opa! Quase me tirou aqui. Nossa senhora. Por pouco, tropa. Bom, mas dava pra me quebrar, né? Tava com um bom baú ali ainda. E aí ele não tá com pedra na mochila, não. Então eu não ia conseguir upar, né? Eu ia conseguir sair de qualquer jeito. Vamos quebrar logo esse carro aqui, galera. Daqui a pouco eu pego o resto do loot. Eu não sei como é que funciona o carro aqui nos baús, tropa. Eu acho que se eu quebrar o carro, o baú... Quer dizer, eu acho que se eu quebrar o carro... O loot que tá no baú cai no chão, né? E esse carro também, se os caras entrarem aqui dentro... Eu não consigo ver se o carro tá aqui ou não, né? Beleza? Explodiu? Ó, o loot caiu no chão. Boa. Nossa, muita madeira, galera. Eu ia sair daqui a pouco pra farmar madeira. E pedra também, né? Que eu ia fazer o muro da base. Apesar que eu já tô bem desanimado já desse servidor aqui, tropa. Nossa senhora. Tá bem complicado, viu, tropa? Acabou o PVP já. O PVP que tem em drop é com hack. E aí é complicado, galera. Não tem diversão mais. Tá começando a acabar a diversão do servidor já. Aí começa assim, galera. Aí você entra no início do servidor. Tem aquele PVP top. Ride um atrás do outro. Aí daqui a pouco já começam. Os boots não aceitam perder. Aí já começa a entrar com hack, data, essas porcariadas, né? Bom, galera. Eu vou jogar esse resto de loot aqui fora também. A outra conta já nasceu aqui perto. Nem precisei ficar dando liberação. Já tô... Deixei ela andando pra cá, correndo automático, né? Correndo sozinho. Daqui a pouco eu passo ali e já pego o luxo e já vou levando pra base. Olha o outro legal. É o mesmo cara? Será? Eu acho que é, né? O mesmo dono da base. Dono da base não, né? O cara que raidou. Bom, vou pulando aqui pra trás de novo, galera. Vou dar liberação de novo com o luxo. Deixei o carro lá pros caras pensarem que eu tô ali perto do carro. Pra eles não acharem o meu luxo, né, tropa? Tem que cuidar também pra ver se eles não tão me vendo, né? Porque se eles me veem eu não posso vir pra cá. Não posso nem passar aqui perto, né? Acho que vou dar liberação aqui. Não, vou dar liberação perto do outro luxo. É, o luxo tá aqui. Então vou dar liberação aqui perto. Que daí quando eu chegar na outra casa e pegar o luxo fica mais fácil, né? Não precisa ficar procurando o luxo. Acho que é aqui sim. Cadê a cama? Cadê a cama? Aqui, ó. A outra cama tá aqui. Beleza. Bom, vou dar liberação. Agora vamos buscar a C4. Bom, galera. Voltei na base, peguei a C4 e já estamos guardando lá pro novo counter raid, bem. Vamos pegar essa base pra nós, galera. Já consegui pegar 500 estilos dos caras, né? Boa, passarinho. Boa! O mundo é todinho seu, passarinho. Boa, Platina. Os caras nem troncou. Os caras não saem nem pra fora, mas tá apavorado. Ó, tem uma falando que eu saí pra fora. Tem uma aqui fora. Ó, Platina. Ah, me viu, desgramado. Nossa, eu ia mirar bem certinho na cachorra dele. É, Platina. Fiquei apavorando, liberado. Coitado, Platina apavorou, tropa. Ficou louco. Bota aqui, Platina. Já trancou também, ó. Que isso? Por onde foi que ele entrou, meu Deus do céu? Caraca, isso foi rápido, viu? Ô, louca. Socorro. Ah, Platina safada. Zé costinho longe. Ah, mas eu te pego, Platina. Você vai me dar esse loot ainda. Olha aí. Tá rushando, né? Liberado. Liberado. Tomou tudo. Você não pode rushar de bocão, Platina. Você deu, fez a coisa certa, né? Liberou dano, você ruxa. Porque sabe que o cara vai tá rilando e o cara vai tá com pouca vida. Então, se você já chegar atirando, você vai acabar matando o cara, né? O problema é que ele rushou de bocão, né, tropa? Olha o outro lá. Toma, morreu com a bosta. Agora não já tá mais querendo ajudar seu amigo. Seu amigo já morreu. Tinha que ter vindo antes. Aí, ele morreu com a bosta. Ah, ele morreu o outro também agora. Boa, deixa a porta aberta. Isso, isso. Ah, não tem cadeado. Boa. Isso aí, ó. Mais um que não deixou cadeado na porta. Pronto. Agora, se eu não quebrar ali, eu dou o going deep neles. Ah, mano. Quebrou-se, beleza. Cadê, cadê? Nasceu ninguém? Ah, o gabinete. Platino. Sua base é minha, Platino. Olha só que... Beleza. Aí, ó. Nem nasceu mais. Não tem nem cama. Coitado. Tá com um tempo de cama, né? Ô, meu Deus do céu, Platino. O que você fez da sua vida, Platino? Ele deve estar pensando agora. Caralho, é só um merda, meu irmão. Eu também não tranca a base. Deixa de pedra, ó. Tá vendo? Agora, aquele ferro que você guardou pra você upar a sua base. Agora, você vai ter que farmar de novo, Platino. Porque você não quis gastar ferro pra upar a parede. Tá vendo? Tava com 502 de steel, Platino. Você gasta 30 só pra poder upar uma parede. Só isso. Mais nada. Aqui, ó. Aqui eu só não upei pra steel porque eu já levei o steel pra base, né? Eu transportei pelo cofre. Senão, eu já upava isso daqui também pra steel. Olha lá. Morreu já no arrastado lá de fora, ó. Eita, Platino. Tem que aprender, Platino. Eu não fico economizando material, não, Platino. É tão fácil é farmar, Platino. É demorado. Aqui no padrão é demorado, né? No servidor civ. Mas não é impossível, não, Platino. Beleza. Vou pegar o luxo. Ó, rocket boa. Dragon rocket eu acho que eu já até aprendi, né? Só não tem a bazuca. Falar nisso, eu não sei nem pra que que eu aprendi isso aqui, que eu não uso bazuca, galera. Geralmente eu não aprendo essas rockets, galera. Eu sempre guardo elas na base, porque eu não preciso fabricar, né? Deixa eu recuperar essa fundação aqui, ó. Uma bomba já explode. Pronto. Beleza. Nossa, foi 295 de pedra pra recuperar a vida da fundação. Bom, galera. Agora é isso. Vamos dar uma conferida no loot. Ver o que a gente conseguiu. Ó, um lance granada. Isso aqui eu já tenho. Eu vou levar pra base igual, né? A rocket eu vou guardar, galera. Porque se eu achar a bazuca, eu uso ela pra raidar, né? Eu não gosto, não uso bazuca pra raidar. Mas no caso, se eu tiver a rocket e daí eu achar uma bazuca, eu uso as rockets que eu já tenho, né? Mas eu não vou aprender a rocket pra poder fabricar a rocket, né, galera? Eu não uso o rocket pra raidar, galera, porque... Ela é mais... É melhor você ter uma... Eu ter uma rocket na mão do meu inimigo do que na minha mão, galera. É muito melhor. Porque a chance do meu inimigo errar é não me matar, né? Aí no meu caso, não tem chance de eu errar, galera. Não tem jeito. Eu acerto a parede mesmo, me mato. E eu acabo perdendo todo o meu loot por causa de bobeira. Então eu prefiro não usar a bazuca. Bazuca é mais perigoso se ela estiver na minha mão do que na mão do meu inimigo. Então eu prefiro não aprender bazuca, não usar bazuca nem nada. Até esse dia eu até aprendi a bazuca, né? Lança granada, essas coisas. Mas aí eu acabei desistindo, ó. Depois que eu perdi um mundo arel de loot, passei uma semana farmando Platinowski. Até o final de semana, né? Deixei de... Curtir meu final de semana pra poder farmar, pra raidar os Platinowski. Aí fui fazer um raid bonito, né, bem? Fiz uma torre bem bonitinha na frente da base do clã. Cheguei lá, roquetei eu mesmo, né? Diz que eu não tava fora do jarvão, né, galera? Os caras vêm e pegam meu luxo todo. Aí desisti. Nunca mais aprendi bazuca. Nunca mais joguei com bazuca, né? Aprendi rox, nem nada. Ah, já no servidor já falam, ó. Troca por algum item. Ou então, vendo bazuca ou troca. Alguma coisa eu faço, galera. Mas não uso. É um perigo na mão do alfa, bem. Platin! Já se matou com a bazuca hoje, Platinowski. Platinowski. Agora o lança na mão do alfa pra atinar o alfa. O lança na mão do alfa. Opa, ó, o lootzinho aqui, ó. Lança a granada na mão do alfa pra atinar os caras. Tá aí fora ainda, mano. Não é possível? Lança a granada na mão do alfa. Aí sim é um perigo. E não pro alfa. Aí é um perigo pros inimigos, bem. Já que ultimamente eu tô errando uns lanças também, né? Mas na verdade é porque o lança eu tenho medo de acertar meus pés. De tanto eu morrer pra bazuca, atirando meus próprios pés. Daí eu fico com medo de jogar o lança e morrer. E o lança eu não quero ficar ruim. Olha, galera, o loot que tinha aqui de rádio eu fabriquei bazuca e... Eu fabriquei bazuca. Fabriquei dinamite e explosivo, né? E o que sobrou eu deixei ali. Agora eu vou... Eu vou fabricar mais nada porque senão não dá pra colocar no cofre, né, galera? E bombas tem que deixar no cofre, senão se você perder é prejuízo. Os caras não tá no repórter, nem nada. Ó, quebrado meu carro. Tem que pegar nenhum combustível, deve ter quitado já também, né? Coitado dos platinhos. Tem que achar a base deles agora onde é, né? Se eles não ir pra a própria base, eles vão acabar quitando o servidor. Bom, galera, já liguei o lustor pra baixo. Voltei aqui agora só pra whipar a base mesmo. Ver se tem algum loot escondido por aí, né? Eu acho que não vai ter, não. Essa base é 2, é 3, é 4, é 4, né? Essa base aqui é tudo meia parede, né? Mas é válido andar. Eu não sei por que o cara fez tanto andar assim. Certo, não quis usar aquelas... Parede de fazer teto duplo, né, tropa? É mais caro, às vezes, do que fazer teto assim. Por meia parede. Opa, quase que eu quebro a fundação do gabinels. Beleza. Não vai ter luz escondido por aí, não, galera. Ih, acabou. Seguiu a parede da base pra gente nossa. Olha, virou farelo. Aí, agora o seu farelinho eu ainda como com farofa. Platin! Muito obrigado por ter raidado a base pra gente nossa. Agora eu não vou precisar raidar, né, bem? Não vou precisar gastar o meu loot. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal. Valeu e tchau, obrigado. Fui, Platin! Até isso.